Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota, e vou trazer agora uma síntese da Semana Política em 3 minutos. O presidente Bolsonaro enfrentou uma resistência organizada e muito expressiva de setores importantes da economia ao discurso de questionamento das urnas eletrônicas. Duas das principais entidades empresariais do país, a Fiesp, que reúne a nata da indústria paulista, e a Febraban, que agrega os principais bancos, preparam manifestos em defesa da democracia e em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa reação robusta de entidades que vinham se mantendo distantes da corrida presidencial preocupou e muito o núcleo político do governo. que vem ensaiando uma tentativa de armistício com a justiça eleitoral. Ministros, mais uma vez, buscam moderação, buscam baixar a tensão entre os poderes na medida em que cresce a convocação de Bolsonaro para as manifestações previstas para o 7 de setembro, que devem ter um forte apelo contra o judiciário. Enquanto isso, o presidente segue na tentativa de se recuperar nas pesquisas, agora com um novo corte no preço dos combustíveis, mais uma vez autorizado pela nova gestão da Petrobras, bastante alinhada ao Palácio do Planalto. O governo trabalha ainda para acelerar os primeiros pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600. O calendário foi antecipado em 10 dias para que os efeitos apareçam mais rapidamente na campanha à reeleição. E na campanha do ex-presidente Lula, que permanece à frente nas pesquisas, novidades no campo da economia. O petista começou a apresentar, com mais detalhes, o seu plano para um eventual terceiro mandato. Acenou ao mercado financeiro, prometendo um novo marco fiscal para substituir o teto de gastos. Sinalizou que pretende abraçar uma reforma tributária, caso eleito, e admitiu que pode ter um técnico no Ministério da Economia, desde que ele tenha um perfil político e saiba dialogar com o Congresso Nacional. E a terceira via, que vive sob permanente ameaça, agora tem nome e sobrenome. A senadora Simone Tebet superou os entraves no seu partido, o MDB, e foi homologada pelos convencionais. Ela será a candidata do bloco que também conta com o PSDB e o Cidadania. Simone, pontuando mal nas pesquisas, terá agora a árdua missão de decolar numa campanha presidencial marcada pela forte polarização. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!